Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Hoje estaremos contando mais uma historinha da Ilude. E peço a você que se gostar do vídeo, tá bom? Se gostar do vídeo, já dê o seu like. Se você gostar do vídeo, compartilhe. E se você gostar também dos nossos conteúdos, você também se inscreva no canal. Aqui do ladinho aqui vai ter um botãozinho que você pode estar se inscrevendo. Se você ainda não é inscrito, tá bom? Meu forte abraço para todos os inscritos do canal. Os mais de 35 mil inscritos que têm confiado nas verdades aqui contadas. E hoje a historinha que eu vou contar vai ser para os obreiros. Os obreiros da Ilude. Os obreiros da Ilude. O cabeça de ovo que cuida dos obreiros da Ilude. Hoje o Sérgio Mangueira, o cabeça de ovo da Ilude, ele cuida dos obreiros com seu terror psicológico, com as suas maldições, com tudo aquilo que há de ruim dentro dele. Ele tem amaldiçoado a todos aqueles que têm participado do seu resgate. E eu vou contar uma historinha de um obreiro aqui de Criciúma. Um obreiro aqui de Criciúma. Eu não vou dar o nome desse obreiro, tá? É um comentário muito interessante que esse obreiro fez lá no Instagram, se eu não me engano, aqui, quem me mandou foi um pastor, um pastor, quem me mandou para o bispo, bispo cabeça de ovo, bispo Sérgio Mangueira, Mangueira, é o Mangueira. Então, deixa eu ver aqui. Vou tratar essa obreira com o nome de Vivi. Não vou mostrar o nome dela, né? Não vou mostrar o nome dela para não ficar, também, para eles não ficar com represálias em cima dela. Tá aqui, ó. Eu vou ler esse comentário que ela deixou lá, lá no canal do Cabeça de Ovo da Ilude. O chefe, o chefe da manipulação, né? Aquele que consegue manipular com maestria os obreiros da Ilude. Os obreiros, eles são marionetes. Você que é obreiro, você é obreiro da Ilude, eu gostaria que você, antes de você ficar bravo comigo, antes de você ficar irritado, me amaldiçoar, dizer que é o diabo, que é o satanás, que é o capeta, que o diabo tem me usado, antes de você pensar assim, analise as coisas. Deus te deu uma cabeça para você pensar. Então analise a situação, analise. Quanto tempo você está na instituição, né? Dando todo o final do ano, ou sempre lá em junho, julho, quando tem a cegueira anta, você dá todo o seu salário, muitas das vezes, você faz tudo nessa empresa, e você, o que você tem hoje? Um emprego? Você é milionário? Você é rico? Como eles já prometeram muitas das vezes? Hum? Você é rico? Então analise. Ah, mas Deus vai me dar. Hum, Deus vai me dar. Engraçado que Deus, Deus, ele não te deu em 20 anos, 15 anos, 10 anos, 30 anos, Deus não te deu nada. E você sempre dando o seu tudo, deixando de pagar a água, correndo muitas das vezes o risco da operadora de água, de energia, vir cortar a sua água, sua energia, né? Você deu tudo, sempre dá tudo. Engraçado que em 20, 10, 15 anos não aconteceu nada na sua vida. Melhorias, né? Melhorias corriqueiras que aconteceriam, mesmo se você não tivesse feito nada, acontecem. Mas engraçado que na vida dos bispos, dos pastores, não acontece, acontece de imediato, né? Acontece de imediato. É compra de apartamento de milhões, é compra de banco de milhões. Eu pergunto pra você, você tem um celular aí de 11 mil reais, que é o preço aí do iPhone novo? Hum, você tem, eu pergunto pra você, você tem? Pois é, a Dondoca tem. A Dondoca, filho do Didi, ela tem. Aí você vai pôr pra pensar que só acontece um milagre na vida deles com o seu dinheiro? Só acontece um milagre na vida deles com o seu dinheiro. Mas na sua vida não acontece absolutamente nada. Aí eles falam o quê? Espera em Deus. Espera, o tempo de Deus não é o mesmo tempo do nosso. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mil anos para Deus é como se fosse um dia. Legal. E como é que na vida deles acontece tão rapidinho? Sabe por quê? Porque existem mulas sem cabeça, assim como o Didi falou, existem mulas sem cabeça que vão lá e dão tudo. Dão o seu dinheiro, dão o seu salário, o seu décimo terceiro, dão o seu apartamento, dão tudo. Entende? Então na vida deles acontece. Na vida deles, o tempo de Deus não funciona. O tempo de Deus não funciona. O tempo de Deus tem que funcionar na vida do membro, do obreiro, do evangelista. Então o tempo de Deus só funciona... Está entendendo a manipulação? Está entendendo? Só que os obreiros já estão acordando. Os obreiros estão pegando o espírito, não é? Estão pegando o espírito. Espírito da malandragem. Os obreiros estão vendo a malandragem que está sendo aplicada há anos dentro da instituição Ilude. Ilude. Tá bom? E eu me lembro há muitos anos, quando eu estava como pastor da Ilude. É melhor que em Criciúma. Falar de um pastor da Ilude era coisa de maldição imediata. Falar de um bispo, então, era morte. Se abrisse a boca para falar alguma coisa de um bispo, de um pastor, podia pegar câncer na língua. É o que eles diziam. Os obreiros eram muito bitolados. Muitos ainda são. Mas a coisa está mudando. Não se tinha voz para falar. E eu vou falar dessa obreira aqui. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui que a coisa mudou. As coisas mudaram. Deixa eu ampliar aqui para me conseguir ler que está muito pequenininho. Está aqui. Vamos tratar essa obreira como Vivi. Vivi. Ela manda uma mensagem para o Cabeça de Ovo. Para o Cabeça de Ovo. Vivi. Diz assim. Eu até tirei. Tirei até a foto dela. Apaguei a foto dela. Ocutei ali para não... Diz assim. Boa tarde, bispo. Sou obreira em Criciúma, Santa Catarina. Mas minha família frequenta a Ilude em Uruçanga. Em Uruçanga. Recentemente, os obreiros enviaram um e-mail para o Senhor relatando o desespero do pastor Gerson. Em querer que os obreiros e o povo pegassem o envelope da cegueira anta. Ameaçando o povo e os obreiros a irem para o inferno se não cumprissem o envelope. Uma total falta de respeito com os fiéis. Agora, o Senhor o coloca em Criciúma. O Senhor o coloca em Criciúma para atormentar os obreiros a sede? A sede da Ilude. Estou contando uma história aqui, tá, gente? Da Ilude. Ilude. E tu conhecesse alguma instituição chamada Ilude. Ilude. É algo fictício, tá? É uma total falta de respeito com os fiéis. Agora o Senhor o coloca em Criciúma para atormentar os obreiros a sede? Quando tiver reunião com o bloco em Criciúma, ele amaldiçoa os obreiros de Uruçanga. Por favor, bispo. Olha o desespero da obreira. O desespero. Por favor, bispo. O Senhor, o pastor é desequilibrado. Grosso. Estúpido. O Senhor manda ele para a sede de Criciúma. Nos ajude. Aqui está difícil com o pastor São Jorge. O São Jorge, né? Que é um cavalo. Olha só, gente. Que é um cavalo. O Senhor manda outro. Não sei aonde isso vai parar. Eu vou ler de novo essa partezinha aqui, ó. Por favor. O pastor é desequilibrado. Desequilibrado. Grosso. Estúpido. O Senhor manda ele para a sede de Criciúma. Nos ajude. Aqui está difícil com o pastor São Jorge. Que é um cavalo. Grosso. Olha só. Agora o Senhor manda outro. Não sei aonde isso vai parar. Sabe aonde isso vai parar? Sabe aonde isso vai parar? Eles sabem. Eles sabem. Aqui, ó. Nesse mesmo comentário, muita gente. Amém, bispo. Está ligado. Verdade, bispo. Fato. Amém. 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 Está ligado, bispo. Olha. Gente. Eles usurpam a graça do Criador. Eles enganam as pessoas com palavras mentirosas. Usando as escrituras para que você, obreiro, membro, venha dar o seu tudo. Para eles terem tudo. Eu não digo pastorzinho da tua igreja, não. Pastorzinho aqui de Urçanga, Siderópolis. Pastorzinho, o bispo aqui da sede, o bispinho aqui da sede. Não digo eles. Porque eles têm que mostrar trabalho. Através da tua oferta. Da tua oferta. É que ele vai receber um cargo melhor. É que ele vai receber um carro melhor. É que ele vai ter ou não depois a cegueira anta. Os três, quatro dias aí de folga. Se for muito boa. Né? Então. Sabe aonde isso vai parar? Eles sabem. Que o obreiro, o membro. É só falar. Que o diabo vai pegar. Que o diabo vai fazer. Que se você tem mal os olhos, o diabo te pega. O obreiro fica assim, ó. Sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, isso mesmo, isso. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. É isso mesmo. Tá ligado, é, tá ligado, tá ligado. E a vida destruída. A vida na beira da miséria. Nunca tem nada. Nunca tem nada. Dá tudo pra instituição. Ilude, ilude. Tá? Volto a frisar. Se alguma instituição aí, né? Qualquer instituição religiosa, pegar o chapéu que eu tô falando, colocar na cabeça e servir, tudo bem. Eu tô falando, né? Tô falando de uma instituição fictícia. I-lu-di. 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 Tá bom, pessoal? Tá aí. Sabe aonde isso vai parar? Com o dinheiro dentro do bolso deles. Porque ele sabe que consegue manipular vocês. As escrituras é a melhor arma para manipulação de massas. E quem sabe utilizar, como o Didi, soube até hoje. Entendeu? É assim que funciona. É assim. Sabe como é que funciona o negócio? Eles ficam há 40 anos mentindo que o Monte Sinai fica no lugar. E que eles estão subindo o Monte Sinai por você. Agora, com as denúncias, foi mostrado que o Monte Sinai verdadeiro fica na Arábia Saudita. Aí eles vêm pra você e dizem... Nós estávamos subindo o Monte Sinai tradicional. O Sinai tradicional. Porque não era permitido subir. Mas por que vocês mentiram? Até hoje, que estavam subindo o Monte Sinai. O verdadeiro. A teologia do Didi. Os diplomas falsificados do Didi. Não deram inteligência para ele saber que estava subindo o Monte errado? É claro que ele sabia. É claro que ele sabia. Só estava manipulando. Porque sabia que não podia subir o Sinai verdadeiro. É aí. A manipulação vai acontecer. Porque ele sabe, Abreus, que consegue manipular a vida de cada um de vocês. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe ele. Envie para o máximo de pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva. E estaremos sempre em busca da verdade. Aqui contando histórias. De uma empresa fictícia. A ilude. E sempre contando com você. Se você tem o seu relato, também me envia. Através do redrock. 2013. Arroba gmail.com Um forte abraço. E até o próximo vídeo.